Batalha de Youtubers Batalha com o Mussoumano Berzo Toe de bom e carente Kkkkk muçulmano Me desafiando de novo bebe Ser porque perdeu a batalha passada Vou dar um lição nele É em muçulmano que nem é humano E também nem mano Por isso que acabo quanto muçulmano Vou acabar com esse canal grandão Que vai pro apurão que nem vale cincão Primeiro seu canal não vale nem um pedaço de ouro Segundo que seu canal é o fundo da internet Por isso seu canal é o submundo Então cala a boca vagabundo Terceiro que desista de ser cantor E vai ser cabeleireiro Mussoumano cala sua boca Pois tu parece um otomano antigo Então fique quieto seu fraco humano Tão fazendo aqui O lugar de vocês é lá no zoológico Meu rap que é animal Deixa extinção os adversários Vão apanhar tanto na rima Que vão pro veterinário Pois é, os dois se matam produzindo vídeo Enquanto só um vídeo O meu tem 90 milhões Mussoumano seu rap foi fraco Por isso que eu falo que Que tua barba parece o espeludo meu sapo A grande semelhança entre eles Na verdade é que até hoje Não cansa de vir aqui perder pra mim É só família em frente Só que agora cê se rende Porque eu tô pegando pesado do começo ao fim Tanto canal quanto as rimas Não sei decidir Qual dos dois é mais ruim Toma! Cala a boca senão eu envio Esse pedaço de pedra na tua boca E então é melhor tu fugir para tua toca Pois teu canal tá mais pra piroca Então ouvir o Mussoumano é melhor Cala a sua boca E pra comemorar minha vitória Vou tomar uma toca Depois nessa humilhação Mussoumano tu vai ser menos humano Ainda então volta pra Arábia E faço assim mas que não é de humano E faço assim mas que não é de humano